E aí rapaziada, dá uma olhada, chegamos aqui e já aqui na produtora da NWB, já tomamos uma cagada de pombo, mano, ó. Olha essa bituca de cigarro, pombo cagou na minha braça, mano. Foda, hein, mano? Olha o cara rindo, mano. Ó, tem participação internacional do jogador do Napoli, ó, olha só. Cheguei. Cara, o Neymar tá com inveja do seu... Tá nada, a gente vai jogar juntos na próxima temporada. E aí? Ele tá com o seu time mesmo, mano? Pô, é o meu... Será que é sacanagem? Eu sou do Fred. Eu vou encontrar um segredo aqui, no sorteio tinha caído de vocês. Isso. Só que o Crex deixou o cartão de memória acabar, aí teve que ressortear porque não gravou. Não acredito, mano. Ô, mas posso falar, mano, você deu azar. Eu sei. Você deu azar, mano. Que o Fred é mó pé frio e, pô, enfrentar ele, o time entra sempre mais aguerrido. Cara, eu ia azar só de não estar no vestiário com você. Olha que homem. Que cara. Fala de sério, mano. Bom jogo aí. Não corre pra cima de mim, não. Tchau, vou deixar que eu vou te marcar de perto agora, hein. O que que é isso, cara? Aí não. Olha só. O Juca parece os personagens de Puzzle. Ele gostou tudo. Os personagens de Fortnite. Ele é maratonista embaixo. Paraíba. Pronto. Agora eu ganhei o SteelSky no meio da partida. A greve que chegou. Eu vou te falar só uma parada. Eu tô muito bem agradável e confortável. Ah, não. Cara, pra ousar tem que estar muito, meu irmão. O cara que foi de terno verde na CBS. Ele pode ir de qualquer jeito. O moleque aqui tem coluna. Ó, pra dar e vender. Ô, mano. Você tá muito estiloso. Sabe do que eu sinto mais falta em São Paulo? Sabe o que eu tô? Que consigo, cara. Sério. Moleque, te ver... Que homem. É cada estilo, hein. Não sei porque que o Albany tá com a forte. Ninguém mexe aqui. É a minha parte. É a minha parte. O que você espera do jogo? Ah, eu espero ficar ali no banco o máximo que eu conseguir. Entendeu? Depois eu entrar já sou o capitão. O capitão do Mineirão. Está de onda, entendeu? E... Falar assim. Vou trocar. Tá com a vontade de falar. Ó. Esse lado aqui, ó. Só pera. Ô, falando de cheirinho aqui, ó. Tem um cheirinho bom pra cada ano. Ó. As meninas, as meninas. Ó cheirinho bom. Tem um cheirinho. Ficou no cheirinho é uma coisa boa. Cheirinho bom. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta demais. E aqui? Ah, aqui tem um monte. Tem um monte. Não vou falar, mas... Deixa quieto. Tá trabalhando. Fista! Que merda eu tô aqui, rapaz. Corra, primeiro de Marcos. Corra. Ah, tô perpista. Ó, agora eu sei que eu tava hoje. Até me temperar com muita gente aí. Olha só, rapaz. Pra que que fizeram isso, cara? Pra que? Me dá 10 automaticado, cara. Não precisa fazer isso, não. Não tem pra que. É um futebol que gosta de mim, cara. Sentiu o jogo, hein? Ah, aí eu vou ter que mostrar pro futebol. Vou ter que mostrar o jogo. Boa aí no salvo. Boa aí no salvo. 10 minutos, hein. Sem celular. Valeu, doutor. Valeu, doutor. Valeu, doutor. Valeu, doutor. Valeu, doutor. Que sorteio, cara. Que sorteio, cara. Não tem jeito que eu te risco nessa foda, esses caras. Vou gravar com você agora. Olê, olê. Olê, olê. Canta, olê. Canta, olê. Eu canto essa palmeira até morrer. Alegria. Alegria, 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 meu coração. Canta, olê. Varia a vida inteira, parceiro. Libertador. Libertador. Vem aqui, vamos gravar com você. Eu me chamo Renato Alvani, parceiro de São Paulo. Sou muito fã de vocês, cara. Que time você tá? Eu tô no time do Fred aqui, ó. Então, ó, eu tenho café muito bom nesse momento. O café gostou. Aí a gente vai ver se você gosta também. Você tem que tomar e falar. Tem que tomar e falar. Café gostoso, tem que falar. Olha lá, bacana. Um gole. Café gostoso. Gostou? Gostei, mas tem só o grosso no café. Não gostou? Gostei, tem rola. Tem tudo nesse café. Adorei, ótimo. Tenta bater com você, vem. Chama, chama. Chama, chama. E aí, Ventura. Gostou mesmo? Preparado? Ah, preparado a gente vai cantar. Mas o importante é que você tá no meu time. Voltar pra você, você faz o que você tem que fazer. Vim direto do evento, hein? Esse ser jogador, ele tem pinta de jogador em futebol. Gostei que ele me deu moral no sorteio do desimpedido. Tô brincando. Falou que eu sou amigão, que a gente é amigão mesmo. Eu só espero que ele não me dê trabalho. Então eu lembro disso e também me enche o saco na lateral. Se eu jogar. Eu também não sei, não. Apesar de vocês terem me dado moral de falar que eu jogo bem, sei lá. Jogar vai jogar quem para lá é o maior meia que o futebol não viu, porque infelizmente não virou profissional, mas joga demais. Não veio treinar, vai ficar no banco. Não quero saber. O cara já tá assim? Todô! Bom te ver, hein? Com esse treinador não tem erro, né? É, tá bom. Ó, pode falar bem. Já estamos aqui com eles, que é o mascote dos impedidos, né? O que você tem pra falar do Corinthians? O que é isso? O absurdo? Ó, esse cara aqui é o Guiraújo fantasiado, ó. Todo seitanejo, até porque ele tá com o pacote à mostra, até porque ele tem que respeitar os pacotes e a Fedex também que manda os pacotes, né? Ó, o que você tem pra falar do Andrés? Fala do Andrés aí. Concordo com você. Tá derrubando o Corinthians, o Andrés. Valeu garotinho, eu tô na guia, ó. Perta-peta, pito. Põe, funciona mesmo. Eu tô na guia. Nossa! Tá porra! Tá porra! Coitado com a saia, já tomaram a picuda na cara agora. Isso foi direito. Não foi direito. Tiago foi direito. Saldando com a poeira agora. E aí passa um gol! Saiu, véi! Vá, Tiago! Fica aí, não! Tchau, tchau! Vou lá, vou lá, vai! Tá caindo? Tchau, vai! Tchau, tô aqui só! Opa! Oh, velha! Que fritinho! Abraço cruzado, animado! Sai, sai, sai! Olha quem tá aqui, fazendo uma bela... Olá, eu sou o Alê, eu não sou massagista, mas hoje eu vou cutucar o seu rabo. Eu sou o cara mais legal... Eu sou sensual assim. Quem é o cara mais legal que você conhece no meio? Cara, o mais legal eu não sei, mas o mais traído, sem palavras, filha da puta, chama Ruth Landute, que eu conheço. Esse é o Alê, eba! Valeu, fica com Deus, que o diabo te carrega. Ó, pra falar velhadeiro de Palermo, né? Ilu, lapiseira, como é que chama? Lucaneta. Lucaneta. Você que fez o primeiro gol, você não bate falta igual eu, eu era burro. E aí, Palermo? Burro e batia por cima da Bahia. Palermo que jogou 3 minutos. Foram 7 minutos, 7. 5 minutos ou 2 gols. Agora, o que você tem pra falar do gol do Lucaneta? Lucaneta. Lucaneta. O gol do Lucaneta, ele fez um negócio que é o certo, mano. Ele bateu alta na área na direção do gol. Um monte de gente pulou, pingou na frente do Mago ainda, né? Foi frame ou não foi? Foi. Foi uma falhinha. Ele comemorou o Palermo. Ele comemorou o Palermo. Caramba, o título veio. Graças a Deus. O time tava focado, o professor Elano passou as instruções certas. E passou mesmo, cara. E passou mesmo. Passou, ó. Constrata ele, Andrés. O Elano tá pronto pra ser treinador, não é verdade? Tá pronto, sim. Você tava até comentando isso. Tá pronto. Então você tá dizendo que o Dodô não tá? Perdeu, né? Mas o Dodô quer ser treinador? Ó, acornei tudo. Não, o cara sabe esse o Dodô quer. A ideia do Dodô, ele tem que ser empresário do Filho dele. O cara é discutido. O Dodô tem que ser empresário do Filho dele. Joga pra caramba, moleque. Subi 15 do Corinthians, inclusive. É verdade. Agora é um recado aí pra vocês dois. O Fred, que perdeu mais um. O Fred vai me mamar. Valeu. Fred, da próxima vez me escolhe que você ganhe. Ó, jantaram o Fred no todo time que perdeu. Isso aí, rapaziada. Todo mundo desanimado. Todo mundo perdeu. Quem ganhou hoje? Eu tô feliz. Amei. Troféuzão. O resto perdeu. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. É campeão. 10 vezes campeão brasileiro. Ai, que vontade de ir embora. Os caras falam 10. Tiago, você tá triste, cara? 10 vezes campeão brasileiro. Trivague. Ah, mas é fax, porto. 10 vezes campeão brasileiro. É poucos. São 10 fatos felizes. Cara, é muita doideira porque quando você vive num país... Lá tem a Trivague. Dubai tem a Trivague. O cara, eu tenho a mesma parada comercial, o mesmo esquema. O seu time é o maior campeão brasileiro. Aí o caralho, filha da puta, chato até aqui. Não sei o que, zoando pra caralho. Mas é a mesma brisa dos comerciais? Primeiro dia que eu entro na academia, depois ele lá. Eu falei, não, vai tomar no cupulho. Ele é bonito, cara. Ele é bonito. Ele é bonito. Pessoalmente deve ser mais, né? O Albany malha. O Albany malha com cara do Trivague. O mais absurdo de tudo isso é ouvir que o Albany malha. Eu acho que não é nem o que... Olha lá, ele tá contando a história. Ele tá fortinho, tá ficando bom. Essa aí é atrasada. Ó, vou fechar o vídeo aqui. Comenta aí. Compartilha, né? Passa o grupo pra frente. Oi! Ih! O cara tá me xingando, né? Ih, foda-se. E dá o sininho também, valeu? Tamo junto, foi bacana, tamo meio cansado. Vamos pra casa.